Fala pessoal, eu sou Gabriel Nicolás de Oliveira, estou aqui com mais um vídeo aqui no canal Gabriel de Oliveira E estou aqui para mostrar a vocês que a Gabis Viu, depois de vários e vários vídeos do mapeamento, Gabis Viu já está todo mapeado agora A partir de segunda-feira eu vou fazer construção em Santos com amigos Enquanto isso, foi então que hoje é domingo, gravei esse vídeo, não foi sábado, então Já que já veio vídeo no sábado, então hoje é domingo, então eu estou aqui para mostrar a vocês o vídeo da Gabis Viu Eu até mudei o painel para mostrar a data de hoje Quantas pessoas eu já tive no máximo e quantos likes eu já bati no máximo Então, para começar, vamos fazer uma turnê aqui na Gabis Viu Vamos que vamos Eu até vou colocar um desenho do mapa em cima no canto esquerdo da tela Agora sim, o desenho do mapa está lá no canto esquerdo da tela, então beleza Vamos fazer uma turnê pela Gabis Viu Vamos ver como ficou também Vamos que vamos Pelo que eu sei, as ruas, as ruas são cinzas e são asfaltadas e tem faixa amarela Eu já mapeei várias ruas, lembrando que em breve vai ter novidades E já que eu gravei o vídeo dia 5 de junho, faltando um mês pelas mesmas mudanças que vão ocorrer dia 5 de junho também Então vamos fazer uma turnê pela Gabis Viu Vamos ver as áreas do mapa também Se vocês estão assistindo esse vídeo, comentem também se vocês acharam bem top as ruas Em breve vai ter construções, eu vou fazer construção para todo lado Meus amigos também Então vamos que vamos conferir a Gabis Viu Para ver como ficou Para mim a Gabis Viu está bem top Eu até já Eu até já desenhei o mapa da Gabis Viu E eu fiz como se fosse o conceito do mapa também E depois disso eu mapeei as ruas e ficou bem igual o mapa também Dá para ver as ruas que eu fiz também Lembrando que em breve vai ter construções Aí quem está assinando o vídeo, coloque seu nick aí para me adicionar, para a gente jogar em breve Depois de um mês eu vou estar fazendo construções com inscritos É Vamos ver como ficou as ruas Aqui é a área A área do sudeste também A área do sudeste para mim está bem top É, eu estou na área do sudeste por enquanto É, essas ruas Para mim são bem maneiros Sim, são bem maneiros Sim, são bem maneiros mesmo Esse mapa ficou bem grande assim Que negra habitáveis É Agora saindo do sudeste Vamos para o sul agora Vamos ver como ficou a área sul também Vamos que vamos A área sul para mim ficou bem top também Assim como a área sul deste Na área central Como eu fiz o painel lá na área central Então a área central eu mostrei no começo Agora estou mostrando a área do sul também Eu também estou mostrando uma parte da área central também É Uma área central assim Aqui o painel onde marca dados de hoje E os contadores de likes e de espectadores De picos de espectadores É Então voltando para a área sul agora Vamos ver como ficou as ruas Se puder Deixa um like também Compartilha para ajudar E quem for novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Nesse mês de junho Vou estar divulgando canais comunidades Nas lives também Aproveitando que em junho Vão ocorrer mudanças no conteúdo Novo logo, novo thumb E nova lista de parceiros e membros Eu até estou para anunciar mais novidades Que estão para chegar Agora saindo da área sul agora Agora vamos ver como ficou o sudeste É Agora já estou na área do sudoeste Para mim a área do sudoeste ficou bem top também É A área do sudoeste É Por enquanto Aproveitando que hoje é dia 6 de junho Hoje é domingo 6 de junho Falta Falta só dois dias para lançar a atualização da case de cliff zoom A 1.17 É Aí as construções da gabizinhos vão ficar mais tops ainda Vai ter caso até com para-raio Também Aí quando formar o temporal aqui Aí Parece um raio caindo Aí eu vou ver que Cai no para-raio também É Agora saindo do sudoeste Vamos para o oeste também Para mim a área do oeste ficou bem top também Sim A área do oeste também ficou bem top É Para mim a todas as áreas ficaram bem top Sim Lembrando que em breve tem muita coisa por vir Quem quiser ser membro também Clica no botãozinho se já membro também Aí vamos melhorar Também Seus conteúdos também Seus benefícios Para mim a área do oeste ficou bem top também Aí quem puder compartilhe com os amigos Vamos ajudar Me ajudar a bater 10 mil inscritos Vamos que vamos Me ajudar a bater 10 mil inscritos Agora saindo do oeste Vamos para o noroeste também O noroeste para mim está bem top Para mim a área do noroeste ficou bem top também É Eu vou Eu e meus amigos vamos fazer construção para toda a área também Vamos ver se um dia conseguir uns 200 likes também Ou Vamos ver se um dia conseguir uns 200 likes também Aí beleza Para mim a área do noroeste ficou bem top Agora vamos sair do noroeste e ir para o norte Para mim o norte ficou bem top também A área do norte Para mim essa área ficou bem top também É Quem for novo no canal se inscreve Ativa o sininho também Eu estou voando pela gabizil também Aí vamos fazer umas construções insanas E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ajudar um ao outro também Aí Vamos me ajudar a crescer ainda mais em breve Já que em junho vai ter novidades Agora saindo do norte vamos para o nordeste Para mim o nordeste ficou bem top também A área do nordeste Vocês acreditam que eu comecei o mapeamento em on e terminei em off Beleza A área do nordeste para mim está bem top Agora Vamos para o nordeste Agora Depois do nordeste vem o leste Vamos que vamos Agora chegamos Agora estamos chegando na área leste Agora Para mim a área leste ficou bem top também A área leste Todas as áreas De cima ficou bem top Gabizil Vamos que vamos Vamos fazer construções de casas, empresas, edifícios Vamos que vamos Para mim esse mapa está bem top Agora vamos voltar para Para a área central Onde está o meu painel de likes Picos de likes Picos de espectadores E data Vamos que vamos Vamos que vamos Para mim esse mapa está muito mais top Vamos que vamos Vamos que vamos Agora vamos Agora vamos aterrissar aqui E Encerrar o vídeo agora Esse foi o vídeo que Eu mostrei a vocês sobre a gas Sobre turnê Sobre o voo Para avisar que finalmente terminei o mapeamento Então em breve vai ter lives também A partir de segunda Quando eu vou fazer lives diais em Minecraft Eu vou fazer construções junto com amigos Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado bastante E espero que meu vídeo Minhas lives estejam mais likes e mais pessoas ainda Que aqui está o painel mostra o painel que eu já peguei no máximo na Gabisville E quantos likes eu já peguei no máximo na Gabisville Também Então obrigado que assistiu Espero que vocês tenham gostado Lembrando que em junho vão correr mudanças E aí nesse mês de junho eu estou para Anunciar quais novidades para o próximo mês de junho também Quem quiser ser membro Clica no seja membro Então obrigado que assistiu esse vídeo Em breve tem conteúdo chegando Então até amanhã com a live E falou e foi